Como é que funciona? Deixa eu ver se tá funcionando o som disso aqui. Cadê? Deixa eu botar uma musiquinha. O som do jogo tá funcionando. Agora tira essa musiquinha, pelo amor de Deus. Tá tudo igual no meu Tarkov. Médio, Low. Tudo exatamente igual. Tem português? Tem. Tem português. Tem. Vamos lá. Raid. Tem português. Top 500. Já nem funciona o rank. Carrier. Aqui é meu boneco. Headshot kills, kills, winrate, vitórias. Preset. Pra comprar os presets tem que ter dinheiro e rank. É isso? 8.000 RP. Ih... Ah, Nikita. Ah, Arena Reputation Points. Achei que era cash. Ai... Tá. Ah, já tô aqui. Arena. Um ranked. Ranked. Teamfight shootout. Mini tournament. Air pitch. Bay five. Bowl. Equador. Style match. Tá. Tá. Vamos pro Team Death Match. Não tô afim de não gostar não. Já não gostei daquele negócio de shootout ali. Então vamos no clássico Team Death Match. Próximo. Urra. Bay five. Air pitch. Sol meu. Equador. Bowl. Ah, dá pra escolher. Bota em todos então. Que arma é essa? Sei lá que arma é essa. Tô com 1 milhão e 200 rublos. Esses botão aqui pelo jeito não funcionam. Porra. Já achou. Eu nem sei que arma é essa que eu tô usando. Parece... É uma... Uma R10 eu acho. Parece uma SR25. Eu nem lembro mais como é que é a arma do jogo. Faz muito tempo que eu não jogo. Vamos tomar bala então. Porque dar bala eu não vou hoje. Mano, eu tinha que aceitar o bagulho. Eu sou uma burra. Eu... Tá bom fingir que a gente não viu isso. Agora que eu entendi. Ó! Trocou meu boneco. Agora tô com uma AK. Nossa, que horrenda essa arma, velho. Mas vamos assim, né? Olha isso. Olha essa mira. Além da mira ser horrenda lá na... Não. Tá louco. Tá, não sabia que tinha que aceitar o jogo com a UCS. Agora eu tô sabendo. Ha, 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 ha. Achou rapidinho? Deve achar rapidinho de novo. A gente é o quê? Jacal demais. Tamo no... Ah, tamo ali. O Marauder é o primeiro. Jacal, mercenário. Fighter, lutador, guerreiro, gladiador, veterano, profissional, elite. Sussurro da morte. Flame Warrior. Salve MizukoTV! Flame Warrior. Guerreiro da Chama? Sei lá. Big Boss, grande chefe e a lenda da arena. Tá, falta achar a partida agora. Porque na hora que achou, o Buro não aceitou. Mas tudo bem, não tem problema. Onde? O que é o Espírito? O que é o Espírito? Desculpa, amor. Meu, a arena não liberou ainda, porque será? É só pra algumas pessoas, não é todo mundo que vai jogar hoje, mano Aí talvez você não tenha ganhado acesso Então vamos botar a musiquinha, né? Agora eu vou aceitar Opa! Meu Deus, já mudou meu boneco de novo, cara Vamos ver se a gente vai cair com o gringo Ou se a gente vai cair com o burgão Seria engraçado Ele tá jogando, né? Será que amanhã já libera? Não sei te dizer, mano Eles não falam muita coisa É sempre umas coisas muito vagas que eles falam Opa! Bom, aqui não dá pra clicar em nada Conectando ao servidor, aguardando a resposta Carregando itens Tamo dentro Entramos no Nikita Pelo menos a scope é boa, graças a Deus Ramé Ah, agora eu posso escolher meu bonequinho Eu vou com esse aqui 76 mil Free Tá atirando, rapaz Com esse Ready, 9 de 10 E agora eu vou te dizer, vamos lá E agora eu vou te dizer, vamos lá Vamos lá. Não, 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 não. Que mania de atirar sem a mirar, velho. Caralho, o cara ganhou sozinho. Que mania de atirar sem a mirar, velho. Tá ganhando, aparentemente. Satu louco, tá ganhando. Ahhhh! Olha o carro mexendo, que legal. Sai da minha tela, porra. O foda é saber quem é quem aqui, porra. Vou atirar que a gente vai lá na frente, quero ver se não, porra. Eng deals. Viver oiente como um maluco. Oh, foda. Vamos lá embaixo do milho até porque acho que somos perfeitas. Érapiego o tempo. É eu mesmo, é paura pra ver o fogo cantar. Um ato e tudo meu time. Foi mal, Grisada, eu matei vocês aí. Não sei se eles estão ouvindo. Tem cor? Ah, é verdade. É verdade, tem abraçadeira, caralho. Bom, primeira partida do pai, né? Todo respeito. Eu não sei como é que esse cara não morreu, velho. Nossa, que horror essa arma, velho. A munição é boa, mas puta que pariu, velho. Gostei da câmera. A munição da minha arma é, pô, a P63. Pelo amor de Deus, velho, que arma horrenda que é essa arma que eu esqueci o nome. É bom pra treinar com arma ruim aí, isso é verdade. Essa arma que eu tô usando é horrível, horrível, horrível. Ela é single fire, mas não por isso. Porque é horrível mesmo, 9 milímetros é uma merda nesse jogo. Eu esqueci o nome da minha arma, velho. Como é que é o nome dessa posta, dessa minha arma? É... Eu sei que ela é mal de milímetros, eu não lembro mais de lá. CSTM 9, exata. Tá, gente. Tá, gente. Tá, gente. Tic-tac, tic-tac, скоро выпустим кракена, поторопись! Que arma horrível desse cara ali, velho. É uma SAG. É uma SAG. Ah, sei lá, SAG 9? Acho que é... É uma SAG. É uma SAG. É uma SAG. 5, 4, 3, 2, 1... Go, go, go! Go, go, go! Parece a dona. Vou subir lá em cima. É uma SAG. É uma SAG. É uma SAG, gente! Ai, é uma SAG. Se ele botar a cara, ele vai tomar o famoso. Eu, que não jogo há seis meses falando isso. Não, eu não tô jogando. Parece a banda. Tem loot no mapa? Mas nem sei, é a primeira partida que eu tô jogando. Dei bala isso aqui, hein. Dei bala, dei bala. Parece a dona. Agora eu não vou subir lá, porque eles estão cientes da minha ousadia. Parece a dona. Então, vamos lá. Eita! Horrível. Tem ruim pra nós. Jogou muito. É! Daquele jeito lá. Zebrizola, valeu pelo follow, irmão. Caramba! Que arma ruim! Que arma ruim! Arma podre! A munição é boa, mas essa arma não renda. A arma não renda. O que foi fazer? Achei que era uma SRG5. Dá pra ganhar, né? O tab não funciona. Não dá pra ver então os caras. Quantos FPS nós temos? Nem aparece no FPS. Ela deve estar nos 70, acho. Espero. Essa arma aí é boa. No começo do wipe essa arma é maravilhosa. É uma das melhores armas do começo do wipe. Ela não tem o ar direito, meu glorioso. A técnica lendária. Resetou. 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 É o homem, porra. Vai até cinco e acaba daí. E o campeão tem o que? A grande Noite de mass graves são os tempos dos mercados 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 dos mercados. E aí, como é que eu saio disso? XD, ah, aqui. Vamos lá.